Olá pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui na casa da minha mãe gravando esse vídeo aqui pra vocês, olha a minha mãe também é artesã olha os gatinhos que ela faz, olha entendeu? olha aqui, olha pessoal, os gatinhos que ela faz, olha entendeu aí, olha mãe, quanto é um gatinho desse aqui, é quanto mãe? 15 reais 15 reais? Tá de graça, olha mas rapaz eu vim aqui pessoal da Floresta visitar aqui um parente estou aqui na casa da minha mãe, do meu padrasto aqui, Ari isso aí pessoal, vamos voltar se vocês gostaram aí, dá um likezinho, se inscreve aí no canal, por favor a gente, somos tudo artista pessoal, tudo artista entendeu como é que é? e assim vai depois quando vocês comentem aí, se vocês querem aprender esse gatinho aqui se vocês comentarem, eu vou pedir pra minha mãe gravar um vídeo ensinando ela manda pra mim e eu passo pra vocês tá jóia? obrigado pessoal, até a próxima aqui é meus gatinhos, peso de porta 15 reais lindo, maravilhoso, né? quando saiu eu já fico chorando mãe, essa gasta quantos minutos pra fazer um gatinho desse? não, se eu preparar eles num dia, no outro dia dá pra mim fazer dois, três depende, porque eu só faço ele, faço a revinha de boneca me mostra aí, mãe, os outros aí, por favor, os outros, os outros, esse é o branco, né? aí tem esse é o rosa, é o rosa, é rosa pique, né? esse aqui é o vermelho olha, coisa linda e tem agora o azul mãe, pode, traga ele pra gente ver bem direitinho azul mãe, agora é da próxima hora que eu vim aqui, eu quero gravar o gato preto ixi, o gato preto saiu de baixo na lagoa o gato preto? o gato preto é porque é ruim de fazer porque pra arriscar ele, pra fazer o mordo não, não tem como arriscar, eu tenho que botar o mordo e sair, sabe? com ele em cima, cortando, porque senão não dá pra fazer e aí, mas é lindo, é o gato preto? é, pô, fica linda, viu, o gato preto eu tenho até tecido ali pra fazer o gato preto, mas não sei pois tá bom, mãe, manda alguém se inscrever no meu canal aí tá bom, meu filho, se inscreva no canal, dê seu like aí, toque no sininho, porque vocês estão ajudando uma instituição carente, né, dos gatinhos pra gente ajudar as criancinhas aqui do sininho e aí e aí